Música A vereadora Cleide Lário realizou uma ação educativa na manhã de quinta-feira 9 de dezembro na Praça Bom Jesus com o objetivo de orientar a população sobre a importância de combater a violência contra a mulher A parlamentar, que é a procuradora da mulher na Câmara, explicou que a ação faz parte dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres Na verdade nós estamos vivendo aí os 16 dias de ativismo contra a violência à mulher e mais uma vez nós estamos na rua para conscientizar e dizer para que você homem também entre com a gente nessa luta porque a luta não é só nossa das mulheres, mas também para incentivar os homens e a toda a população a participar com a gente dessa campanha Infelizmente o índice de violência contra a mulher tem aumentado Na verdade a gente acredita que as mulheres têm sido mais encorajadas e estão denunciando o seu agressor Então a gente quer incentivar você, você que é vizinho, você que tem um parente, você que conhece alguém que está sendo vítima de violência para que você venha denunciar e dizer para você mulher que você não está sozinha, nós estamos aqui lutando por você Esse é o objetivo principal, conscientização e engajamento dessa campanha para que as pessoas venham trabalhar a conscientização e a não violência à mulher A procuradoria hoje nós estamos lá para atender essas mulheres que são vítimas de violência Hoje elas têm ali um número que elas podem estar entrando em contato Nós temos ali o atendimento jurídico, damos toda a assessoria para que essa mulher venha sair dessa situação Temos trabalhado muito junto com a Patrulha Maria da Penha E a Câmara hoje é uma grande incentivadora da não violência contra a mulher Temos o apoio de todos os vereadores da casa que sempre lutam em prol da não violência contra a mulher Então você que estiver precisando, nos procure, que a gente está lá para te ajudar e te atender A comandante da Patrulha Maria da Penha em Anápolis, capitão Daiane Holanda Ferreira acredita que a informação traz proteção para as vítimas Eu acredito muito que a informação, ela traz para as vítimas, para as mulheres uma forma de estar se protegendo E eu trabalho junto com a Câmara Municipal Com certeza, para a sociedade, quem ganha são as mulheres As mulheres que sofrem violência, as mulheres que conhecem outra E eu tenho certeza que é uma excelente ação Com excelentes resultados, vai dar muito certo essa parceria A equipe do gabinete da vereadora Cleide entregou panfletos na Praça Bom Jesus e no Comércio Central de Anápolis Uma das pessoas abordadas pela equipe, a costureira Alessi Cardoso de Godói Contou que conheceu uma mulher que sofreu maus tratos e procurou por ajuda Eu conheço que foi vítima, o problema dela já foi resolvido Graças a Deus, ela resolveu, já está de boa Não teve assim, resolveu de bem Ela procurou o Instituto da Mulher lá e, como diz a Lei Maria da Penha E foi resolvido, graças a Deus o problema dela foi resolvido Mas infelizmente tem muitas que não falam do problema Às vezes por ter filho, não quer falar, às vezes não quer expor a pessoa dela mesmo E fica sofrendo, às vezes sem poder aguentar Mas fica ali aguentando para não levar o conhecimento da justiça Eu acho que é muito importante procurar a ajuda de alguém que possa ajudar elas Os homens também apoiam este ato O aposentado Mário Aparecido disse que antigamente as mulheres eram dependentes de seus agressores Por isso, tinham muito medo de fazer uma denúncia Antigamente as mulheres eram muito dependentes dos seus maridos, dos seus algóis Então, automaticamente elas não denunciariam Por quê? Porque era dependente Então, como hoje as coisas estão muito mudadas Tem que denunciar mesmo Existe aquela conversa, né, de que em briga de marido e mulher a gente não mete a colher Mas eu sou daquelas pessoas que você tem que denunciar Não importa se é seu vizinho ou quem que seja Se você vê alguma coisa fora do normal Liga no 180, aqui é 180, né? Liga no 180 e denunciar Porque tem que denunciar Não pode ficar do jeito que está Não pode mais sofrer calada, né? Ah, com certeza não